Lá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, 9 de junho, estamos na nona semana do tempo comum. E hoje celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria. Vamos editar no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Jesus estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da Salvação Celebramos hoje, queridos irmãos, amadas irmãs, esta memória mariana do Imaculado Coração de Maria. Sempre no sábado depois do dia do Sagrado Coração de Jesus, que sempre se celebra numa sexta-feira, celebramos agora o coração também transpassado espiritualmente, como o velho Simeão profetizou a Maria. Celebramos esse coração da Virgem. E, de fato, um coração digno. Foi o coração que mais amou a Jesus. Se ontem nós celebrávamos o coração que mais ama, que mais nos ama de um modo profundo, que é o coração sagrado de Nosso Senhor, hoje nós temos como modelo e testemunho o coração que mais respondeu esse amor de forma verdadeira, autêntica, que é o coração de Maria. E aqui nós temos o grande modelo para que eu e você possamos não negligenciar o amor que recebemos de Jesus, mas que a semelhança da Virgem Maria também possamos, com todo o nosso ser, responder o amor que recebemos. E como vemos nessa passagem tão conhecida da perda e do encontro de Jesus no Templo, naquele momento que foi uma tribulação para a Sagrada Família, aquele momento onde Maria e José perderam, não estavam mais com Jesus. E quanta angústia, quanto sofrimento, quanta dificuldade. Diz a palavra, né, que eles passaram três dias numa busca. Imagina a preocupação da Virgem, todas as dores, os sofrimentos também de José. Por que estou dando ênfase nisso? Porque também a nossa vida não é somente uma realidade linear. Nós temos também as nossas perdas. Quantas vezes, queridos irmãos, amadas irmãs, passamos por situações que o nosso coração questiona, dizendo, onde está Jesus? Parece que eu perdi Jesus. Onde está o Senhor? E como permanecer respondendo em amor? A Virgem Maria nos ensina. Em meio às tribulações, sofrimentos, dificuldades, inúmeras que podemos passar nessa vida, é preciso guardar todas as coisas no coração. Quando nós escutamos essa passagem a respeito da Virgem, não é somente guardar de uma forma de qualquer maneira. Diz que a Virgem meditava. ela guardava porque em tudo ela buscava um sentido a partir da graça de Deus, a partir da fé, a partir do Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, se o nosso coração, se nós buscamos a Deus com confiança, com honestidade, se queremos viver uma vida agradável a Deus, de fato tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós estamos transparentes na busca da santidade em relação a Deus, até os nossos sofrimentos, Deus pode moldar e nos orientar para um bem maior. mas para isso é preciso a todo instante ordenar a nossa vida para sermos agradáveis ao Senhor. Que nesse dia a Virgem Maria nos ensine a responder com generosidade o amor que recebemos do Sagrado Coração de Jesus. primeiro numa vida de santidade, segundo numa confiança, que até mesmo nos maiores sofrimentos e tribulações que passamos, há uma obra de Deus, há um mistério salvífico de Deus a se revelar e se concretizar em nós. Que Deus nos abençoe por intercessão do Inaculado Coração de Maria. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.